Rapaziada, eu vou ensinar vocês como que se joga um travessal, ó Partiu, vamos ver Bolivão Errou a primeira Errou a segunda Errou a terceira Errou a quarta Errou a quinta Errou a sexta Errou a sétima Errou a oitava A nona, acertou Errou, errou A última Errou Acertou uma Produtor A primeira Produtor errou Segunda chance E acertou Terceira oportunidade, ganante uma Errou Quarta oportunidade Errou Errou Opa, duas Errou Errou Por enquanto ele está na frente com dois Está tentando quebrar o recorde de PP Errou Errou Opa, três Três Little Pep Autorizado, errou Errou Já era o Little Pep Já era o Little Pep Você não vai acertar nada Não vai acertar nada Little Pep Não vai acertar nada Little Pep Não vai acertar nada Opa Acertou uma É só uma Só que é de honra, né É só uma Acabou o Little Pep Já era o Little Pep Já era Opa Acertou uma Produtor vai ganhar Eu estou sentindo Produtor vai ganhar Produtor vai ganhar Produtor vai ganhar Aladim Aladim Você não vai conseguir com o Produtor Você não vai aguentar Partiu Aladim Acertou uma Opa Errou a segunda Errou a terceira Vamos ver Opa Vai ganhando o Produtor Será? Será Empatou Mais uma Ele é o campeão Mais três Ele empata o recorde Vamos ver Quatro Mais uma Aladim Mais uma Aladim Errou Quatro acertos Aladim errou Bora Aladson Bora Aladson Quinta oportunidade Opa Cinco acertos Seis acertos Seis acertos Nossa Produtor é o campeão Só que não Aladim levou